Aquilo é muito forte, aquilo é muito forte, e eles tem que saber disso, conta para eles, aquele negócio das pessoas que veem desesperadas, o gigante delas, é quando a pessoa, ela tem um gigante para enfrentar, um grande problema contra ela, esse problema pode promovê-la, quem fez Davi foi Golias, quem fez Gideão foi os Amalequitos, Medianitos, o povo do Oriente, então essa sua luta, esses seus problemas considerados gigantescos, é o trampolim para você arrebentar, é só você partir para cima, entendeu o que eu estou falando? Entendeu, Espírito da Fora?